Música 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 É ó, 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 é ó Eu vim lá na região, eu passei a mão agora Eu te peço a maioria, porque tem demais É ó, 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 é Leó, Leó, Leó Leó, Leó Leó, Leó Leó, Leó Leó, Leó Leó, Leó 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 Música Tem maré de sorte, tem maré de azar A vida do capoeira, do capoeira Ô senhor São Pedro, ô senhor São Pedro Ô senhor São Pedro, ô senhor São Pedro Ô senhor São Pedro, ô senhor São Pedro Ô senhor São Pedro Ô senhor São Pedro Ô senhor São Pedro Ô senhor São Pedro